O bate-papo empreendedor de hoje está delicioso. Um país tropical como o nosso combina com o que? Um sorvete. Por isso nós estamos aqui em Catanduva, no interior de São Paulo, na Ice Cream Sorvetes. E nós vamos conhecer um pouquinho da história do Hermson Serangim, que é o presidente da empresa. Hermson, muito obrigado por receber a gente aqui na empresa e contar um pouquinho da sua história. Prazer todo meu, Leandro. Obrigado por receber vocês. E conta um pouquinho justamente dessa história, por que você escolheu este ramo de sorvete para empreender. O sorvete está na minha vida desde cedo. Aos 11 anos eu vendia sorvete na rua, vendia sorvete com carrinho na rua. E aí, em 2006, eu tinha visto uma reportagem na televisão em Campos do Jordão de uma pedra congelada. E aquela reportagem não saía da minha cabeça. E aí, nesse processo, eu fui dar aula na faculdade, me formei, trabalhei muito tempo com consultoria. Em 2013, eu resolvi montar o meu próprio negócio. E aí, eu falei, bom, tem que ser com sorvete. Desde a lembrança que eu tinha de criança, por gostar de sorvete. E tem que ser o sorvete na pedra, pelo que eu tinha visto em Campos do Jordão. Fui para a Itália, me formei mestre sorveteiro. E aí, em abril de 2014, nós fundamos a primeira loja, Ice Cream, aqui na cidade de Catanduva. Nós fomos a proposta de não vender só sorvetes. A gente entrega uma experiência, uma brincadeira com o cliente, uma interação. Eu, particularmente, já tive essa experiência em uma das lojas, dessa apresentação totalmente diferenciada. É o que realmente cativa o cliente? O cliente está buscando cada vez mais produtos customizados, produtos que ele possa fazer. O cliente, ele quer coisas novas. O DNA da Ice Cream é inovação. O DNA da nossa empresa é inovação. E nós temos um propósito. O nosso propósito é oferecer para o nosso cliente uma experiência diferente em sorvete. A pedra congelada, a hora que a gente faz o sorvete na pedra, o cliente pode personalizar aquele sorvete. Além disso, qualidade do sorvete. O nosso sorvete é feito com matéria-prima importada, toda a base italiana, que é o berço do sorvete, que é o melhor sorvete do mundo, e com menos açúcar e menos gordura. Emerson, Ice Cream foi fundado em 2014, uma empresa bastante jovem. E, no entanto, vocês cresceram na contramão da crise. Já estão presentes em 22 estados brasileiros e crescendo ainda mais. Conta para a gente, o que foi fundamental para o crescimento da empresa? Teve crescimento, mas também teve muita dificuldade. A gente vive num país continental, a gente está falando de um país de limites, de barreiras geográficas, logisticamente falando, é muito complicado. Então, tem vários desafios aí. E tivemos muitos problemas também. Mas a gente entende que é uma empresa de 5 anos, uma empresa que é muito jovem. A gente tem muito a aprender. Nós só passamos o primeiro ciclo. Você tem empresas centenárias no Brasil hoje. Hoje a gente tem 80 lojas, chegando ao final do ano, 100 lojas. A nossa indústria, que é onde nós estamos aqui, já produz 3 milhões de litros de sorvete por ano. A gente tem uma regra aqui dentro que eu falo que sempre dá para fazer mais e melhor com menos. Então, eu prego muito isso para a minha equipe. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é pensar em desistir, pode desistir, não. Então, por várias vezes, a gente passou por dificuldades. E ainda passamos. O segredo do sucesso, essa frase não é minha, o segredo do sucesso é a persistência. A gente é muito persistente e ama muito o que faz. A questão de sazonalidade é um desafio também dentro do ramo de sorvetes. Quais estratégias? A gente tem uma sazonalidade aí de 30% a 40% no inverno. Quais são as estratégias? A gente todo ano tem produtos de inverno. Então, por exemplo, se você for nas lojas agora, a gente tem um produto que se chama Petit Cake, que são bolinhos quentes com calda de chocolate. Está arrebentando de vender. E tem um super sucesso, uma novidade chegando agora, que é o milkshake de colher, que vem pedaços de bolos, pedaços de cheesecake. Com isso, a gente consegue quebrar no meio essa sazonalidade. Em alguns casos, algumas lojas conseguem até vender mais. E agora, dentro de todo esse contexto, que tiveram vários desafios, então, você acredita que esse desafio de um país totalmente muito extenso teria sido uma das maiores dificuldades, principalmente agora também na questão de estabelecendo franquias? Eu tenho duas. Se você falar assim, quais as principais dificuldades estão na ponta da língua? Uma é logística. A segunda dificuldade é a falta de crédito, a falta de capital. A gente é uma empresa hoje que vai chegar a um faturamento de 100 milhões de reais. A gente não teve um financiamento, um empréstimo, um BNDES, absolutamente nada. Tudo foi compra, paga, compra, paga. Em outros países, o acesso ao crédito, ele é mais facilitado. Então, o modelo de franchise, o modelo de franquias, ele te permite capilaridade, usando o capital de cada franqueado, para você poder crescer mais rápido. A gente tem lojas próprias, 10% da rede é a loja própria. A gente quer, em 10 anos, aumentar esse número de lojas próprias. Tudo sai daqui para abastecer o Brasil todo. Agora, pensando também que vocês estão implementando uma cafeteria em uma das lojas modelo. A loja modelo foi montada nas cidades de Ribeirão Preto, uma loja que está linda, maravilhosa. E a gente tem o projeto do Ice Café. Então, dentro dessa loja, a gente tem cappuccinos, trappuccinos, chocolate quente, waffles, bolos. A ideia é aplicar isso nessa loja modelo e depois fazer o rollout e validar isso com as outras lojas também. Então, você tem uma equipe totalmente já preparada para estar trabalhando nessas estratégias o ano todo. Eu, como presidente, a minha função à frente da empresa é olhar a média e longo prazo. Quais são os produtos, quais são as estratégias, quais são os lançamentos. Mas, claro, tem toda a equipe de pesquisa e desenvolvimento, tem toda a equipe que cuida da logística, tem meu sócio que faz toda a parte administrativa financeira. Sozinho não faria nada. Agora, além do sorvete, o grupo também está diversificando. Um exemplo é o Santo Fogo, que também faz parte de todo o grupo do WeFood. Por que essa diversificação? A gente sentiu uma necessidade de ter uma marca onde nós pudéssemos ter uma experiência, a mesma experiência que a gente deu para esse cream, com esse know-how, que a gente pudesse dar para um restaurante. Então, nós chegamos à concepção do Santo Fogo. O Santo Fogo é um lugar para que você possa também viver experiências gastronômicas. Esse é o propósito. Ao preço justo. E, como você disse, a questão da sua programação, do seu planejamento a médio e longo prazo. O que você espera para os próximos 10 anos? Bom, macro, eu espero uma economia melhor, eu espero um país mais unido, que dê possibilidade para o empreendedor fazer cada vez melhor o seu trabalho. Micro, eu espero uma empresa cada vez mais consolidada. Eu falo que a Ice Cream e o Santo Fogo já somos reconhecidos. Agora, nós precisamos estar consolidados. E consolidado, eu estou falando de uma empresa de 10, 15, 20 anos. Então, para os próximos 10 anos, é fazer a Ice Cream a maior rede de sorvetes do Brasil e ir para o Santo Fogo não ser o maior, mas ser um dos restaurantes mais bem lembrados do Brasil. Emerson, como você comentou, é empreteco. Como que foi ter essa experiência junto ao Sebrae? É um orgulho ser empreteco e foi... Eu não vou mostrar, mas estou a tatuagem, inclusive, aqui no braço. Foi uma experiência incrível. Eu digo que de todos os cursos, graduações, pós-graduações, até mestrado, cursos lá fora que eu fiz, foi o curso mais incrível da minha vida. Mudou a minha vida. Mas foi fundamental para entender sobre objetivos, minhas metas, onde eu quero chegar. quem não fez empreteco tem que fazer urgente, correndo. É um curso que muda a vida da gente. Emerson, você que passou por toda essa trajetória, vivendo a história do sorvete, do sonho, o que você diria para outras pessoas, para outros empresários que sonham em empreender ou que estão começando com um negócio próprio também? A regra do empreender é dar o primeiro passo. é você validar. Tem uma ideia? Coloque em prática. A gente costuma ter sonho de grandeza, Leandro. Ah, eu quero empreender. Quando eu sonhei em ter uma... Então, lá atrás, com 11 anos, vendendo picolé na rua, eu falei, nossa, um dia eu podia ter uma sorveteria. Eu nunca sonhei com uma rede de sorvetes. Então, a pessoa... É legal sonhar, sonhar alto, mas começa pequeno. Você quer ter um mercado? Lá na garagem da tua casa, começa com um varejãozinho. Você quer ter uma garagem de veículos? Começa comprando um carro, depois vende o segundo, depois vende o terceiro. Então, valida a tua ideia. Eu vejo gente com ideias grandiosas, mas não conseguem dar o primeiro passo. E tem uma brincadeira que eu falo também, uma frase minha, que o jogo da vida não é um jogo de mata-mata, ele é um jogo de pontos corridos. Ele é um jogo de regularidade. Então, é isso que eu acredito. É regularidade. É olhar isso um passo de cada vez. E aí você vai chegar lá. Sonhe alto. Ok. Mas comece pequeno. Dê o primeiro passo do jeito que você puder dar. E o pé no chão. E o pé no chão sempre. Emerson, muito obrigado por receber. Obrigado a você. Passar um pouquinho da tua experiência e da tua linda história. Foi um prazer estar com vocês. Portas abertas. Parabéns. Obrigado. Que uma caminhada de um milhão de passos começa com um passo. Um passo de cada vez a gente chega lá. Música 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 Música